E aí pessoal, beleza? Vou gravar esse vídeo a respeito de abono salarial. Você que é assalariado, tá registrado, às vezes você tem direito a esse recurso e nem sabe. Primeiramente eu vou fazer uma introdução e falar o que é o abono salarial. O abono salarial é um benefício anual no valor máximo de um salário mínimo, vigente na data do pagamento e está assegurado aos trabalhadores que recebem média até dois salários mínimos de remuneração mensal de empregadores contribuintes do PIS ou do PASEP. Tenho exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 dias no ano base e estejam cadastrados há pelo menos cinco anos no fundo de participação PIS-PASEP ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CENIS. Bom pessoal, o que diz aqui resumidamente? Para você receber esse benefício, primeiramente você tem que ter cinco anos de registro e também você tem que receber até dois salários mínimos. Se o seu salário passa de dois salários mínimos, você não tem direito a esse recurso, tá bom? Ah, como eu faço para consultar se eu tenho direito a abono salarial ou não? Simples pessoal, é só você baixar o aplicativo Carteira Digital que eu estou mostrando aqui para vocês na Play Store. Se você não tem cadastro, você faz o cadastro e já vai aparecer todas as suas informações relacionadas a trabalho. Bom, você instalou o aplicativo, aí você vai nessa guia aqui onde tem uma mão com um cifrão escrito benefícios e fora o abono salarial vai aparecer outras coisas, seguro desemprego, benefício taxista, benefício emergencial. O que cabe ao vídeo aqui é o abono salarial. Então você vai clicar aqui em consultar, tá bom? E vai aparecer essas informações aqui, 2018, 2019, 2020, 2021. No caso aqui 2021, está falando que vai estar disponível as informações a partir de 5 de 2 de 2023. Porém, às vezes você tinha direito ao recurso e não sabia e ficou pendente dos outros anos. Aí você pode clicar aqui nos outros anos e ver se você tem alguma coisa para receber, tá bom? Então se você recebe e sempre recebeu menos ou até 2 salários mínimos, mínimos, então você pode entrar no aplicativo aqui e fazer essa consulta, tá bom? Aí no caso aqui o exemplo que eu estou mostrando para vocês não tem direito, tá vendo? Não tem direito, mas pode ser que você tenha direito e não sabe e ficou ter uma pendência para receber, tá bom? Então fica esse vídeo aí informativo para você consultar nem só as informações do abono salarial, mas outras informações relevantes aí a trabalho. consulta aí o Carteira de Trabalho Digital, é um aplicativo bem interessante. É bom você ter esse aplicativo instalado aí no seu celular e ter o cadastro ativo, tá? Fica essa informação e tentei fazer o vídeo o mais rápido possível. Um abraço a todos, fica todo mundo com Deus. Fica essa informação e tentei fazer o vídeo.